Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o BTR-4 Bucefalos, a ponta de lança da infantaria ucraniana. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. Clique no link aqui na descrição e se mantenha sempre muito bem informado. Se há algo que a Segunda Guerra Mundial ensinou é que um blindado, por maior, mais bem blindado e armado que seja, se não tiver um apoio próximo da infantaria, não passa de um grande, lento e pesado alvo à espera de ser atingido e destruído. E foi para garantir esse apoio vital da infantaria que naquela guerra surgiu o conceito de APC. Sigla em inglês para Transporte Blindado de Pessoal. Esse conceito alcançou tanto sucesso que após a guerra evoluiu, abrindo caminho para o aparecimento do IFV. Sigla em inglês para Veículo de Combate de Infantaria. Ao contrário do APC, que apesar de vir armado, tem por missão transportar tropas com algum nível de segurança pelo campo de batalha, o IFV, além de também ter essa capacidade, também vem fortemente armado, capacitando-o a oferecer um grande apoio de fogo aos militares que transporta, e, dependendo do modelo, podendo mesmo atuar em missões de ataque inseridos em formações blindadas maiores. Esse conceito deu origem a muitos veículos na segunda metade do século XX, com destaque para a família BMP. O BMP-1 surgiu na União Soviética nos anos 60, e se destacou pelo seu canhão semi-automático de 73 milímetros, uma metralhadora 7-62, uma blindagem leve, mas suficiente para proteger a tripulação de estilhaços e disparos de baixo calibre, e ainda capaz de transportar até oito soldados completamente armados. O BMP evoluiu muito ao longo dos anos, resultando, no final dos anos 80, no BMP-3, capaz de vir armado com uma gama maior de armas, desde canhões automáticos de 30 milímetros, até grandes canhões de 100 milímetros, capazes de lançar mísseis antitanque. Ao contrário do BMP-1 e BMP-2, o BMP-3 não foi tão produzido, muito pelo fato da sua produção ter começado na fase de desmoronamento soviético, o que significou que muitos países que estavam inseridos na extinta União Soviética, foram obrigados a permanecer operando versões antigas, como foi o caso da Ucrânia, que nos anos 90 tinha quase 1.500 blindados BMP-2, mas menos de 100 blindados BMP-3. A Ucrânia precisava de um novo veículo do tipo IFV, que fosse moderno, que tivesse uma elevada capacidade de transporte, e que fosse bem armado. Com o primeiro esboço desse esforço surgindo em 2009 com o BTR-4, apelidado pelos ucranianos de bucefalos. Ao contrário dos IFVs tradicionais, como a família BMP, o BTR-4 é sobre rodas com tração 8x8. Isso significa que apesar de ser um pouco menos ágil em terreno especialmente muito difícil, como o Loda-Sais, é muito mais veloz e muito mais ágil em terreno apenas medianamente difícil, e principalmente em estradas. Sendo por isso perfeito para combates em ambiente urbano, ou que exijam grandes deslocações por longas distâncias. É muito modular, e com proteções balísticas adicionais capazes de barrar disparos de calibre 30 milímetros, o seu peso pode chegar às 25 toneladas. Vem armado com um canhão automático de 30 milímetros, apoiado por uma metralhadora de calibre 7.62, além de lança-granadas e tubos para o lançamento de até 4 mísseis antitanque. O seu motor diesel de quase 600 cavalos, garante ao veículo uma velocidade máxima em estrada de até 110 quilômetros por hora, com uma autonomia de quase 700 quilômetros. E também é anfíbio, uma característica essencial para um país com uma geografia como a da Ucrânia, podendo chegar aos 10 quilômetros por hora na travessia de rios. Além da sua tripulação de três membros, pode transportar oito soldados completamente armados. Todas essas características atraíram o interesse internacional, com os ucranianos produzindo cerca de 800 veículos, vendendo-os para países como a Indonésia, Iraque e Nigéria. Quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022, o número de bucéfalos em operação na Ucrânia era de cerca de 250. Dezenas foram destruídos ou capturados pelos russos ao longo dessa guerra, mas o BTR-4 já provou que é um veículo muito bem preparado para o combate moderno, visto mesmo como essencial para a guerra de elevada intensidade, como aquela que se trava neste momento na Ucrânia. Inscreva-se também no meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo as batalhas, as armas e as personalidades envolvidas no maior conflito da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo as batalhas, E aí? Vamos ver Billim, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.